O Vento Sacode 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 A polícia azul desde o mundo Trazendo do norte Cheio de paz Sacode os cabelos da moça bonita Que logo se agita O som que ele faz Chegando com a força do povo Nortista Que aprende Criança a sofrer e lutar Barrendo com força Sugere a preguiça O vento do norte Chegou pra ensinar Vento norte Professor Vento norte Tradutor Justiceiro e bendito Ensina a viver nesta terra Careta de paz e amor E quando quiser Ele logo derruba Os altos boqueiros Que tem que cair Fazendo a limpeza de dentro De casa Sofrando pra fora Que tem que sair Trazendo o campo Nativo da terra Que conta pra todos O que já sofreu Como furacão Que vem pra redimir Ele quer assumir O lugar que é seu Vento norte Professor Vento norte Tradutor Jesus que se reino Bendito Ensina a viver nesta terra Careta de paz e amor Vento norte Professor Vento norte Tradutor Jesus que se reino Bendito Ensina a viver nesta terra Careta de paz e amor Vento norte Vento norte Vento norte Tradutor Vento norte Tradutor Vento norte Tradutor Vento norte Vento norte Tradutor Vento norte Tradutor Vento norte Profeir É o teu nome É o teu nome